Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos são os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem ao meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Essas palavras poderosas aqui, eu quero que você repita comigo nessa manhã, eu não estou na igreja, mas eu sei que tem muita gente me ouvindo aqui e será que você pode aí, se você puder, faz assim comigo. Você vai dizer assim agora, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Oh, glória a Deus. Será que a gente pode fazer isso aqui de novo? Se você não fez a primeira vez, você vai ter a oportunidade de fazer agora. Diga com a convicção da sua alma, diga... Sentindo o que você está falando para Deus nessa manhã. Vamos lá? A palavra de hoje é... Erga a cabeça, encontrando força em Deus nas adversidades. Erga a cabeça. A gente já entendeu que as adversidades, elas são inevitáveis. A gente não consegue mudar os acontecimentos que virão. Eu não consigo mudar um diagnóstico ruim sobre a minha saúde e a saúde de quem eu amo. Eu não consigo mudar um acidente que acontece na minha família. Eu não consigo mudar uma prova que vem sobre mim que, principalmente, a gente sabe que foi escrita por Deus, determinada por Ele. Nada disso a gente consegue mudar. Nós não temos força, não temos o poder de definir os acontecimentos. Mas nós temos o poder, nós temos a força para definir como nós vamos nos comportar em relação a tudo o que acontece. Isso sim. E a palavra de Deus está me dizendo aqui que existe um Deus no céu que me faz caminhar, que me torna possível caminhar de cabeça erguida. Deus, Ele fala para você que, Ele não quer que você baixe a cabeça diante de tudo que Ele te permite passar. Que você foi chamada para ser uma vencedora. Mesmo diante dos desafios que parecem que você não vai superar, que você não vai suportar. Quando você baixa a cabeça, você assume uma postura de desanimado, de derrotado. E aí o salmista, ele afirma aqui, ele fala sobre uma proteção. E ele fala sobre andar de cabeça erguida. E é sobre isso que eu quero meditar antes de orar com você. Nesse momento devocional. Nesse momento de intimidade com Deus. Nesse momento onde a gente aperfeiçoa o nosso relacionamento com Ele. Que é o momento da palavra de Deus. Onde a gente compreende melhor quem Deus é, o que Ele é e o que Ele tem para nós. Primeiro aqui no Salmo 3. O salmista, ele está reconhecendo. Que os seus inimigos estão se multiplicando. É fato. Que quanto mais tempo nós temos sobre a terra, mais os inimigos se multiplicam. E eu não estou falando dos inimigos que você faz. Porque você não cuida dos seus relacionamentos. Você é um mal-humorado. Você vive arrumando problemas com todo mundo. Eu não estou falando desses inimigos. Também. Eles também estão incluídos. Não deveriam estar. Porque tem algumas pessoas que se tornam inimigos da gente. Por falta de habilidade nossa. Mas não deixam de ser inimigos. Mas independente de qualquer coisa. Muitos se levantam contra nós. Pelo simples fato. De nós sermos sal. De nós sermos luz nessa terra. E quanto mais a gente decide andar na contramão deste mundo, mais inimigos nós iremos encontrar aqui. Quanto mais você anda na contramão do mundo, mais inimigos você faz. Quanto mais diferente você é aqui nessa terra, mais inimigos você vai fazer. E o salmista, ele reconhece isso. Ele diz, olha. Tem inimigo para todo lado. Porque eu sou sal. Porque eu sou luz. Tem inimigo para todo lado. Porque eu sou forte. Porque sentem inveja de mim. Porque. Deus me abençoa. Porque. São todos os motivos. Mas o fato é que eles crescem, crescem e crescem. Além dos inimigos, pessoas. Temos inimigos também. Que são problemas, dificuldades. Que vão aparecendo ao longo do caminho. E esse conjunto de inimigos. Essa oposição que vem contra nós nos sobrecarrega. É de tal forma que se nós não tivermos cuidado. Nós baixamos a cabeça. E é isso que o Senhor não quer de você. O Senhor hoje te permite ouvir essa palavra para dizer. Se você continuar andando desse jeito, caminhando de cabeça baixa, você vai tropeçar e você vai cair. Além de tudo, você não vai conseguir enxergar o que eu tenho para você lá na frente. Porque o que eu tenho para você lá na frente, te motiva a prosseguir. A palavra de Deus nos ensina a caminhar, a correr, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Você precisa caminhar olhando para cima. Para Deus. Para o prêmio que você há de receber. Na vida que há de vir. E também aqui na terra, as bênçãos que o Senhor tem para nós. Erga a sua cabeça, é a palavra de hoje. E eu fui olhar um pouquinho do que fala a psicologia em relação a uma pessoa que assume essa postura. De cabeça baixa. Essa pessoa aqui se conforma em andar para todo lado desanimado. De cabeça baixa. Quando a gente fala de cabeça baixa, a gente fala de uma postura física, mas também de uma postura emocional e espiritual. E essa postura corporal de você estar sempre... Escuta isso aqui, que isso aqui é muito importante. De você estar sempre para baixo. De você ser sempre aquele que não acredita. Aquele que não inspira. Aquele que sempre prefere ficar no seu cantinho porque... Acha que não vai acontecer mais nada. Que você não tem habilidade para aquilo. Que você já tentou tanto e nada aconteceu. Essa postura física ou corporal, ela influencia diretamente no seu estado emocional. Ou seja, você de cabeça baixa, você também vai ficar triste lá dentro. Além de você transmitir insegurança para as pessoas ao teu redor. Escuta aqui você pai e você mãe. Família de Deus. Se você é esta mulher dentro de casa, que vive de cabeça baixa, com o semblante sempre abatido. Assumindo uma postura de derrotada. Todos os dias. Você tem crianças, adolescentes que estão se espelhando em você, se inspirando em você. E assumindo esse mesmo comportamento de pessimismo em relação à vida, em relação às coisas espirituais. Então tenha muito cuidado com a imagem de Deus que você está passando para os seus filhos. Você pai também. Estou falando para as mães porque eu sou mãe. Mas você mãe, você pai. Tenha muito cuidado com a forma que você lida em relação à sua fé. Você não tem fé suficiente nem para afirmar que Jesus cura uma dor de cabeça. Está sempre de cabeça baixa, sempre reclamando. Erga a sua cabeça, é a palavra de hoje. Você está transmitindo insegurança às pessoas ao seu redor, aos seus filhos. Afetando também o seu estado emocional. E agora eu estou falando de psicologia. Sabe o que eu descobri um dia desses? Você já ouviu falar daquele procedimento que as mulheres fazem? Depois dos 35 anos, chamada aplicação de Botox. Aquelas furadinhas na testa. Pronto. De vez por outra, tem que fazer. Mulheres que têm acesso para cuidar da sua imagem. Olha uma furadinha aqui. Sabe o que acontece? Ela tira um pouquinho da... Ela paralisa os músculos faciais. E aquelas dobrinhas, elas desaparecem. Então a mulher, ela fica um pouco mais nova. Eu entendo um pouquinho disso. E eu estou falando isso aqui porque isso aqui é algo muito interessante. E eu conversando com uma amiga minha médica. Ela me disse que... Esta aplicação de Botox, ela diminui crise de enxaquecas e até anulam, em alguns casos, as dores de cabeça e as crises de enxaqueca. Por quê? Porque só o ato de franzir a testa, eu não sei como você... Se você tem esse hábito de ficar franzindo a testa o tempo todo, aquela agonia, a testa franzida. Isso te acarreta dores de cabeça, porque quando você franza a testa, o seu organismo, a sua mente, as informações no seu cérebro, enviam para o seu corpo a mensagem de que está tudo ruim. Quando você vive de testa franzida, o corpo absorve negatividade e a cabeça começa a doer. E quando a cabeça dói, a gente sabe que o dia da gente acaba. Tem dor de cabeça que nem remédio passa. Então, quando algumas pessoas fazem a aplicação de Botox, a testa não dobra mais, não faz mais aquelas curvinhas. E aí a dor de cabeça, ela passa. Por quê? Porque paralisou o músculo, então já não faz mais a dobrinha. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque veja, uma reação do nosso corpo, do nosso corpo físico, ela é anulada, a dor de cabeça também é anulada. E é mais ou menos isso aqui que a psicologia fala em relação à nossa postura. Quando eu ando de cabeça baixa reclamando, murmurando, quando eu ando de cabeça baixa desanimada, sempre com sentimentos pessimistas em relação ao que passou, o que está acontecendo e o que virá, isso também me traz dores emocionais. Aí traz dor de cabeça, traz dor de estômago, traz dor na coluna, traz dor nos ombros. É dor em todo canto. Aí você fala, ah, mas essa dor é porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Não imagina você que essas dores todas é uma soma, uma somatização de tudo que você vem sentindo e alimentando nesses últimos anos, nesses últimos dias. Então, meu amado, minha amada, quando eu uno a palavra de Deus com a ciência, com a psicologia, eu começo a entender ainda mais sobre o que Deus tem para mim. Eu começo a confirmar que Deus, Ele não está só interessado no meu bem-estar espiritual. Deus, Ele está interessado em tudo sobre mim e sobre você. E Ele te quer andando de cabeça erguida porque Ele quer te ver bem em todas as áreas da tua vida. Ele quer te ver bem emocionalmente, Ele quer te ver bem espiritualmente, Ele quer te ver bem fisicamente. Então, já passou da hora de você levantar essa cabeça. Já passou a hora de você fechar a boca mais para reclamar e abrir a boca mais para agradecer. O salmista, Ele afirma que os inimigos são muitos que estão se levantando contra Ele, que estão conspirando contra Ele, que estão fazendo tudo para lhe derrotar e que estão se multiplicando estes inimigos. Mas Ele diz, olha Senhor, o Senhor é a minha glória. O Senhor é aquele que exalta a minha cabeça, mesmo diante das adversidades. O Senhor me eleva. É o Senhor que me torna capaz de manter a minha cabeça erguida, independente das circunstâncias. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ei, o que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está fazendo com você mesmo? O Senhor está olhando para você na manhã do dia de hoje e está dizendo assim, ô minha filha, não foi assim, não foi para isso que eu te chamei. Não foi assim que eu planejei para você. Eu tenho coisas tão grandes. Você só precisa enfrentar este vale. Você só precisa enfrentar este momento escuro, desagradável. Mas enfrenta de cabeça erguida. Porque de cabeça erguida você vai conseguir enxergar o que eu tenho para você lá na frente. De cabeça baixa a gente não vê o caminho. De cabeça baixa a gente não tem noção das coisas que estão ao nosso redor. De cabeça baixa a gente não vê as alternativas. Olha, quantos caminhos Deus já permitiu na tua vida? Quantas portas Deus já abriu e você nem viu? Porque você sempre acredita que aquela porta que você está olhando será aberta. Porque você se limita a estar aí de cabeça baixa. Olhando só o que você quer olhar, vendo só o que você quer ver. Mas de cabeça erguida você consegue enxergar todas as alternativas que Deus te dá. Quantas oportunidades você não já perdeu porque você insistiu em continuar de cabeça baixa. Insistiu em continuar aí chorando, lamentando, reclamando das dificuldades. Ei, minha amada, meu amado, baixa a cabeça só para orar. Depois levanta, ergue tua cabeça e olha para o alto, olha para cima. O salmista também diz em outra passagem, eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você lembra de Jó? Jó foi um homem que enfrentou muitas perdas. Quando a gente fala de sofrimento, pelo menos na minha concepção, a gente roda, roda, roda as sagradas escrituras e não tem ninguém melhor para falar de sofrimento do que Jó. Mesmo enfrentando perdas devastadoras, Jó, ele não baixou a cabeça. E se Jó conseguiu, você também consegue. Será que o Senhor privilegiou a Jó com a força superior à força que ele te dá? Será que Deus permitiu provas maiores para você do que as provas que você consegue suportar? Não. Veja, Jó, após perder os seus bens, após perder os seus filhos, ele ficou muito triste, mas ele não se revolta contra Deus em nenhum momento. Ele expressa a sua dor, ele rasga a sua roupa, ele raspa a sua cabeça. Isso aí eram práticas que eram comuns naquele tempo. As pessoas, quando estavam de luto, quando estavam passando por um momento de sofrimento, rasgavam a roupa. Mas aí, Jó, ele faz tudo isso, mas ele se prostra em adoração. E ele declara assim, olha, eu perdi meus filhos, eu perdi meus bens. Aconteceu isso tudo, mas eu saí nu do ventre da minha mãe. E eu vou nu tornar para lá. O Senhor me deu. E o Senhor tomou. E ele diz assim, bendito seja o nome do Senhor. Será que você, minha amada, meu amado, também pode dizer isso hoje? Bendito seja o nome do Senhor. Será que você, diante de uma má notícia, pode dizer o que Jó disse aqui? Isso aqui é postura de quem está de cabeça erguida, de quem não baixa a cabeça para nada. Se você está abaixando a cabeça agora, diante de algo que aconteceu. Você vai continuar abaixando daqui para frente para tudo que vier. Mas de cabeça erguida, virão problemas maiores, virão situações ainda mais difíceis de enfrentar. E você vai se tornando mais forte, mais forte, mais forte. Vai em frente, dizendo sempre assim, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é Jó dizendo assim, Senhor, eu sou submisso à tua vontade. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos acontecimentos, que eu sempre temi. Tem coisas que a gente teme, não é verdade? O que você teme? Será que hoje, se você perdesse o que você tem, perdesse tudo, você continuaria se alegrando em Deus? Será que você continuaria dizendo, bendito seja o nome do Senhor? Bendito seja o nome do Senhor. Diante do luto, diante de uma perda. Irreparável aos olhos humanos. Esteja disposto. Esse é o Evangelho. Que nos torna capazes de vencer toda e qualquer diversidade nessa terra. Esse é o Evangelho verdadeiro. Que fazia com que os cristãos fossem queimados em praça pública. E continuassem ali adorando, exaltando o nome do Senhor. Esse é o verdadeiro Evangelho. Que fazia com que os cristãos fossem soltos nas arenas. E louvassem ao Senhor, mesmo sendo devorados pelos leões. Mesmo vendo seus filhos sendo destroçados pelos leões. E servindo de espetáculo público. Aqueles cristãos morriam despedaçados, queimados. Louvando o nome do Senhor. Erregar a sua cabeça. Erregar a sua cabeça. Jó, teus filhos morreram. Jó, teus bois. Jó, tudo que você tem. Acabou. Deu um vento. Levou tudo. A saúde de Jó. Acabou. Não tem mais saúde. Se coçando com caco de telha. A esposa dele chega agora e diz. Homem. Amaldiçoa. Esse teu Deus. E morre. Tá bom. Chega. Oh, meu Deus. Quantas vezes a gente tá numa situação tão insuportável. E alguém que a gente até espera uma palavra de ânimo. A gente até espera que vai nos ajudar. Que vai falar uma coisinha pra gente. Pra levantar um pouquinho a gente. Pessoal vem, chega e enterra. Podia até só matar. Mas já matou. Já enterrou. Já fez a missa do certo dia. A mulher de Jó chegou e disse. Acabou. Eu mesmo já me cansei. Já tá bom. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó, ele responde. Oh, mulher. Tu é doida. Quer dizer que a gente só é crente pra receber o bem de Deus, Zé? E o mal? A gente não recebe, não? Tu aceitaste o bem de Deus. Com prazer, com alegria. E agora o mal, tu não queres aceitar? Deus me deu. Deus tomou. Olha aqui um homem que estava de cabeça erguida. Como é que tá você hoje? Em nome de Jesus. Deus tá dizendo a você nessa manhã. Ergue a cabeça e agradece e me louva e engrandece o meu nome. Porque eu tô cuidando de tudo. Até o que você perdeu é ganho. Até o que se foi é lucro. Será que você tem fé suficiente pra dizer? É verdade. Aleluia. É verdade. Mas tem gente que não consegue entender. Tem gente que não tem fé suficiente pra absorver isso. Quer dizer, ah não, mas eu queria. Ah não, era melhor se tivesse acontecido assim. Era melhor que fosse desse jeito. Eita. Em nome de Jesus. Olha a Jó dando declarações. Eu já tô terminando pra nós orarmos. Segura aí. Já vamos pro momento da oração. Mesmo sem compreender o motivo do sofrimento. Porque nem sempre a gente compreende as coisas. E na maioria das vezes. Jó, ele continua declarando a sua confiança em Deus. Meu irmão. Para de ficar querendo explicações de Deus. Porque Deus não deve explicações a você. Oh meu Deus. Por que a gente gosta tanto de explicação de tudo? Deus não deve explicação a mim. Deus não deve explicação a você. A gente fica igual um menino. Chega numa idade e é tanto por quê. É tanto por quê. É tanto por quê. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Eita, a Alicinha já passou por essa fase recentemente. Por quê? Por quê? Tem hora. Que eu digo, Alicinha, isso aqui não tem necessidade de você saber. E eu tô com paciência pra explicar. Não adianta. Tem coisa que nem... Olha, deixa eu explicar aqui uma coisa. Um dia desses. Eu tava fazendo devocional com Clarinha e com Alice. Eu tava falando sobre o céu. E eu gosto muito de falar sobre o céu. Quando eu começo a falar sobre o céu com elas, minhas filhas. Eu começo a me empolgar e a falar um bocado de coisa numa linguagem bem infantil. Porque o céu a gente precisa imaginar e a gente não consegue imaginar. Mas a gente precisa imaginar. A Bíblia fala sobre as ruas. Sobre a nossa coroa. Sobretudo de bom. Mãe, no céu vai ter... Vai ter Nutella? Vai ter coisas muito melhores do que Nutella. Vai ter uma Nutella que só tem lá no céu. Nutella é um creme de avelã. Tipo um chocolate. Muito gostoso, se você não sabe. Mãe, lá no céu vai ter McDonald's? Vai, filho. E não vai ter doença. Não vai ter... Não vai ter aqueles conservantes. Não vai ter aquelas substâncias cancerígenas que tem na... Aqueles sanduíches do McDonald's que não se estraga. Mãe, no céu vai ter... Vai, vai, vai. Mãe, no céu. Eu... Quando eu lhe ver lá, eu vou... Eu vou lhe abraçar? Eu vou ficar junto de você? Aí eu disse... Vai, claro, filha. Né? Principalmente a Alicinha, que é pequenininha. Eu tô rindo. Vocês vão entender porque eu tô rindo. Aí... Aí eu fiquei contando sobre o céu. Ô mãe, mas como é que vai ser lá? Porque o céu deve ser um lugar imenso. Eu vou querer ficar perto de você. Eu disse, filha. Lá no céu, a gente não se perde. Como aqui. Porque quando a gente vai num shopping, principalmente quando a gente vai em outro estado. Eu fico, Alicinha, fica perto de mim. Alicinha, se tu se perder aqui, vai ser ruim pra te encontrar. Alicinha, ajude em mim. E lá no céu, homem. Lá no céu não tem risco você se perder. Filha, lá no céu, a gente vai ser todo mundo igual. Eu nem vou ser sua mãe lá no céu. Pronto. Pra que que eu disse isso? Como assim, mãe? Você não vai ser minha mãe no céu? Eu disse, não, filha. Porque lá no céu... Mãe, por favor, mãe. É sério isso? Eu quero que você seja minha mãe no céu. Eu tô falando aqui sobre coisas que fogem do nosso entendimento. E que não adianta Deus explicar a gente. Que a gente vai continuar sem entender. E é melhor só a gente crer. Obedecer. E agradecer. Veja. É mais ou menos assim que funciona a nossa mente diante de Deus. Alicinha ficou lá. Mãe, por favor. Quando eu vi, tava chorando. Ela tava chorando, Clara. Porque eu tentei explicar que eu não vou ser a mãe delas lá no céu. E não vou. Lá no céu seremos todos iguais, todos irmãos. Imagina eu lá. Alice, vai se colar os dentes, Alice. Alice, vai tomar banho. Alice, você já comeu. Só que isso foi um motivo de dor pras minhas filhas. Clara fez, para mãe. Com essa conversa, aí eu pronto. Aí eu fiquei tentando explicar. E quanto mais eu reamendava, mais piorava a situação. Porque pra uma criança é muito ruim. E complicado entender que em um lugar bom, nós não vamos ter o vínculo que nós temos aqui de amor, de calor, de aconchego. Você tá entendendo que tem coisa que se Deus te explicar, você vai chorar, igual a Alice, igual a Clara? Que você não vai entender? E é por isso que ele só diz assim, minha filha, caminha, trabalha. E faz isso de cabeça erguida, me obedece. Porque se eu te explicar, você vai chorar. Você não vai entender, você vai ficar aí perdido, no meio do caminho. É melhor você ficar vivendo aí e fazer igual Jó. Mostra a tua esperança, a tua confiança na justiça de Deus. Até o ponto de chegar os amigos de Jó. Amigos que começam a dizer agora, ah Jó, tu tá sofrendo aí porque tu andaste pecando. Não foi Jó? Tu tem algum pecado oculto aí? Aí Jó disse assim, até que eu morra, não removerei de mim a minha integridade. Ele tá dizendo assim, eu sei quem eu sou. Em outra parte ele fala assim, se o Senhor me pôr na fornalha, me purificar, eu sairei puro, como ouro. Ele diz assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei as minhas atitudes, eu não sou perfeito. Mas eu sei, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, aleluia. Ei! Só arregue tua cabeça nessa manhã. Vai. Não fique exigindo explicações daquilo que você não vai saber lidar com essas explicações. Será que você pode, nesta manhã, dizer assim, Senhor? Tu me fazes andar de cabeça erguida. Porque você só vai conseguir andar de cabeça erguida, se o Senhor for com você. E se você der espaço para Deus, permitir o Senhor fazer com que você ande de cabeça erguida. Permitir que Ele conduza os seus passos. Permitir ser guiado por Ele, mesmo sem entender os caminhos que Ele quer lhe levar. Só quando você entender... Que tem coisas que aqui na Terra não terão explicações, fugirão da sua lógica humana. Mas decida continuar mesmo assim. Quem sabe você perdeu alguém querido. Um filho ainda no ventre. Ou um filho já na sua idade. Na sua idade adulta. Um adolescente, uma criança. Uma das piores dores. É a dor da perda de um filho. É uma dor que não se acaba. Você se acostuma com ela, mas... Ela permanece viva. Imagino que se Deus fosse... Nos explicar o porquê Ele permitiu uma dor dessa na vida da gente, por exemplo. Seria a causa ainda de maior choro. Como aconteceu naquele episódio, onde eu tentei explicar para minhas filhas que no céu eu não vou ser a mãe delas. Uma coisa que relativamente, obviamente, é boa. Se tornou uma coisa ruim. Porque... O raciocínio delas não conseguiu alcançar aquela verdade. Deus está dizendo assim. O teu raciocínio humano não consegue alcançar as minhas verdades. É por isso. É por isso que... Deus, Ele instrui você apenas a obedecer e agradecer. E a andar de cabeça erguida. Aleluia. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te abençoe, meu amado.